Eu tava aqui orando e Deus me falou uma coisa muito interessante que eu peguei o celular e vou te contar. Sabe quando tem aquele texto na Bíblia que a gente sempre fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça? A gente tem a tendência de achar que é só sobre as nossas ações. Por exemplo, ah, eu pequei muito, então eu vou receber muita graça. Mas aí o Espírito Santo me falou que também é sobre aquilo que fizeram com a gente. Porque às vezes as pessoas já fizeram tanta coisa ruim com a gente. Sabe quando alguém fez algo com você e te acusou injustamente? Ou então quando alguém acusou de você? Tem muitas pessoas que se sentem um lixo. E a gente começa a pensar que a gente é um lixo por causa de tudo aquilo que fizeram com a gente. Às vezes as pessoas te abandonaram, seus amigos te deixaram, sabe? E você começa a pensar assim que tem algo de errado comigo. Ou então já fizeram tanta coisa ruim com você, já judiaram de você, já te acusaram, já mentiram. Sabe, já armaram pra você. E a gente pensa assim, cara, não tem mais esperança pra mim. A pessoa tá assim, completamente achando que ela já era. Mas, o homem de abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que quanto mais coisas ruins fizeram com você, mais Deus vai se revelar no céu. Isso não quer dizer que, ah, então tem que fazer um monte de coisa ruim comigo pra eu ter muito de Deus. Não. Mas é pra você ter esperança. Sabe? Eu até anotei aqui o que o Espírito Santo me falou. Que tem tantos homens, mulheres, pessoas, meninas, sabe? Que já sofreram tanto, que estão sem esperança na vida. Estão completamente vazias, estão sentindo solidão, estão com medo, estão abandonadas. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram torturadas, traficadas. Mas Deus, Ele não abandonou, Ele te ama e quer curar. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde muito pecaram contra você, onde muito te machucaram a ponto de você achar que acabou, que não dá mais. Sabe? Quando você fica sem esperança de vida, quando você acha que não tem mais esperança de vida, eu não vou mais conseguir viver, eu não vou mais conseguir viver, eu não vou mais nada. Tipo, Deus, tá nem aí pra mim. Sugaram todas as minhas forças e eu sou só um lixo e eu vou morrer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde tentaram destruir muito você, você vai receber muito mais. Tem muito mais. Porque se tá faltando, tipo, se deixaram você vazio, você tem muito mais espaço pra Deus te encher. Onde você acha que acabou, que te machucaram muito, é onde Deus vai derramar muito em você. Você não vai ser uma pessoa incompleta. Você não vai ficar incompleta, incompleta, por causa do que fizeram com você. E não é só sobre os seus pecados e o que você faz, mas também isso. É uma promessa que se aplica ao que fizeram com você. Toda dor, todo trauma, ele vai limpar, ele vai curar. E quando ele te abraçar, quando você sentir o amor de Deus te envolvendo, vai ser como se nada daquilo mais importasse, nada mais doesse. Então, era isso que eu queria te falar. Você não é um lixo, você não é alguém que tá completamente abandonado, que seus pecados acabaram com você e você não pode ser nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tudo que fizeram contra você, entrega pra Deus. Que ele vai derramar muito mais graça, ele vai manifestar muito mais a presença dele naquilo. E eu precisava te falar isso, foi algo que eu senti muito assim, que veio no meu coração. Porque se pecaram muito contra você, você vai receber muito mais graça nisso. Não fica desesperado, não fica mal. Os seus traumas, eles podem ser usados por Deus pra fazer algo belo de você. Pra manifestar a glória dele, a graça dele. Então, eu oro em nome de Jesus. Que você possa começar a ver tudo que passou com você na sua vida. como algo que Deus pode usar, algo que ele vai trabalhar. E que você possa sentir o amor de Deus te abraçando e te envolvendo. Beijo.